Tá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira, aqui só que é maconha e pinga Gosta que pega bolado, conferência que seja de quadro Hoje eu te colo marmado, geme alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, conferência que seja de quadro Hoje eu te colo marmado, geme alto pro seu soldado Gêmeo, geme, 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 com a safada Gêmeo, geme, 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 com a safada Gêmeo alto pro seu soldado Genial pro seu soldado Com certeza que tu quer me dar Eu já vou lá vou te avisando Eu vou que tu senta tão chaco para de tonto Eu vou que tu senta tão chaco pra que eu de tonto Eu vou que tu senta tão chaco pra que eu de tonto Eu vou que tu senta tão chaco pra eu de tonto Eu vou que tu senta tão chaco pra que eu de tonto É que nós é prostituto Que tu se vergonha Que nós vai ter muito sexo e matou Previsão na Brasília que eu te choque, puta Amantes da fota que faz suruba Aqui na favela que não fode e chupa Sigam pra Brasília com esse time macho É, DJ Meli! Essa é a DJ Meli produzindo o seu sonzão Cafofo na Brasília onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, genial pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, genial pro seu soldado Gemi, 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 gemi com a safada Gemi, 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 gemi com a safada Gemi, 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 gemi com a safada Gemi, 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 gemi com a safada Gemi, 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 gemi com a safada Brasília que eu te choque, puta Amantes da flota que faz surupa Aqui na favela esquina forte chupa Sigam pra Brasília que hoje te machuca